A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era uma vez... um brasileiro cabão. Então chegaste à minha aldeia, na fronteira do Moçambique com o Zimbabue. Em busca de riquezas fáceis e de pistas sobre o passado do homem cujo cadáver carregá-los como um troféu amarrado na cintura. Precisamos falar, brasileira. Mal aconteceu. Como fazer um filme em um país sem linguagem que sequer reconhece o próprio corpo? Numa terra onde cinco milhões de pessoas negras foram escravizadas e mais de dez milhões de almas indígenas arrancadas do corpo? Como é que você pensou, cineasta, que um filme teu, um gesto teu, pudesse te salvar do precipício? não, não. O país está mais triste, Fê. O país está ainda mais escroto e abismado desde que você partiu. Tem alguns amigos que foram presos por terem ido às ruas. Outros que estão indo embora. assim como você faz. Assim como você faz. Fazer filmes? Que coisa horrorosa. Então... O senhor sabe que como gerente da sua conta não é o meu papel analisar o argumento de um filme, certo?